Começa no próximo dia 31 o prazo para a realização das convenções partidárias que irão oficializar as candidaturas para as eleições municipais deste ano. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, anunciou a pré-candidatura para disputar a reeleição. Álvaro Dias anunciou que pretende concorrer à reeleição ao lado de lideranças do ex-prefeito Carlos Eduardo e de Ayla Cortez, que compõe com ele a chapa como vice. Nós resolvemos ser candidato à reeleição e começamos a discutir com os partidos que nos dão sustentação na Câmara Municipal. E pelo meu desejo de ter como companheiro de chapa uma mulher para fazer valer as lutas femininas, foi escolhido o nome de Ayla Cortez, advogada militante, que foi secretária do município na minha gestão e na gestão de Carlos Eduardo, para ser a nossa companheira de chapa. A liderança do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, e a maioria de vereadores na Câmara de Natal fizeram o prefeito Álvaro Dias escolher o PDT como parceiro para essa campanha. A mulher, ela precisa, de fato, fazer parte da política, ocupar espaços, e nós estamos aqui para isso. Então é para que a gente tenha essa representatividade, para que a gente possa estar desenvolvendo mais ações voltadas para a mulher. Faço parte de um partido que decidiu, por maioria, a indicação da advogada Ayla Cortez para compor a chapa com a candidatura à reeleição de Álvaro Dias. Nós estamos muito satisfeitos e vamos para a luta juntos. Em março desse ano, Álvaro Dias deixou o MDB e se filiou ao PSDB, que tem como liderança o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira. Estamos estudando juridicamente todas as limitações impostas pela lei devido à pandemia e vamos, claro, dentro desse contexto, elaborar o nosso cronograma de campanha, utilizando, claro, os mecanismos virtuais que possuímos, evitando a aglomeração e respeitando a legislação vigente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.